É com você mesmo que eu quero falar. Se você está com o cabelo seco, com frizz, com raiz alta e com muito volume, se o seu cabelo está um bagaço, essa receita é pra você. Você vai ter o cabelo hidratado, com brilho alinhado. E o segundo ingrediente da nossa receita é o que vai transformar o seu cabelo e você tem aí na sua casa. Eu sou Gilmara Carvalho e te ajudo a construir sua autoestima visual e emocional. Vamos à receita? Vou precisar de uma gema de uva. Amores, vocês sabem que a gema de uva é riquíssima em biotina, que estimula no crescimento do cabelo, além de estimular também o crescimento, alinha os fios. Gente, ele repara o dano causado no cabelo, quando aquele cabelo está frágil, sensibilizado. Então ele é excelente, uma fonte de proteína excelente para o cabelo, para restaurar o cabelo. Então ele vai alinhar o seu cabelo. Então vamos precisar de uma gema de uva. Amores, vamos precisar do café. Gente, o café ele vai ajudar a sua cabela a ter brilho, vai alinhar. Ele também ajuda, estimula o crescimento do cabelo. Ele deixa o cabelo bem fininho, gente. Ele assim alisa muito. Você já se olhou no espelho e já disse, eu nunca vou ser bonita o suficiente? A Academia do Autocuidado e da Autoestima é um curso que ensina como se transformar em uma nova mulher, abordando métodos de autoestima, beleza e receitas exclusivas. Se você quiser ser uma mulher que sai disso, para isso, venha ser inigualável com a Gil. Eu tenho uma dica aqui no canal, uma receita caseira, que é uma progressiva de café, gente. Ela tem um resultado maravilhoso. E essa daqui também, gente. Então vocês vão pegar, vocês vão misturar. Gil vai ficar com cheiro? Não vai ficar com cheiro no cabelo, gente. De jeito nenhum. Por quê? Porque até porque, gente, o café já vai abafar aquele cheiro que tem no ovo, que deixa que fica aquele cheirinho, né, de um pouco enjoado do ovo, da gema, né? O café, então, ele vai tirar esse cheiro. Ah, Gil, mas eu não gosto do cheiro do café. Não importa, gente, porque depois também que você tirava o cabelo, o cheiro do café também vai sair. Gente, fala sério. Quem tem que fazer progressiva de café? Deixa aqui nos comentários. Ela vai precisar de uma colher de maisena, gente. Essa selagem vai deixar o seu cabelo lisinho. Gente, vai desmaiar, alinhar, dar brilho. Gente, vai dar vida pro seu cabelo, além de dar estrutura. Amores, sela realmente o cabelo e alinha muito os fios do cabelo. Aí eu tô passando de um pote para o outro, pra gente dar continuidade à nossa receitinha. Amores, se você não me esquece que tá aqui no canal, inscreva-se. Para você não perder nossas dicas de beleza. E vamos utilizar uma colher de condicionador, pode ser um creme de hidratação, de recondição, um creme hidratante que você tem aí, tá bom, amores? Então, amores, vocês vão pegar o creme, vocês vão utilizar uma colher de creme e uma colher de vinagre. Gil, pode ser o de maçã? Pode ser o de maçã. Se você não tiver de maçã, pode ser qualquer outro vinagre, tá, amores? O vinagre vai selar o cabelo e vai deixar o seu cabelo, vai alinhar o fio do cabelo. Gente, vinagre é tudo na vida. E é o segredinho da nossa progressiva caseira. O vinagre, gente, é tudo pro nosso cabelo. Além de equilibrar o pH. Amores, não repara não que a Gil tá um pouco, falando um pouco, meio enrolado por causa do aparelho. Ai, gente, é fogo, né? Então, amores, é muito simples. Vocês vão pegar com o cabelo limpo, não precisa estar molhado, tá? Vocês vão aplicar, vão deixar agir por uma hora no cabelo, 60 minutos, 50 minutos. Vai lá escutar o seu sonzinho, da sua faxina na casa. E depois você vai enxaguar e você vai finalizar como costume. Ai, amores, se vocês forem passar prancha, vocês vão passar um defrisante pra proteger o cabelo. Inclusive, eu tenho defrisante caseiro aqui no canal. Vou deixar aqui pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, amores? Então, amores, vocês vejam só que desbunde, que arraso, que brilho está nesse cabelo. Então, amores, espero que vocês tenham gostado da dica. Não esqueçam de me seguir no Instagram, que é o de Maracavale Oficial, tá, amores? Então, amores, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.